Dois adolescentes foram apreendidos com drogas e conduzindo uma motocicleta furtada na cidade de Taubaté. Durante o patrulhamento do 3º Batalhão de Ações Especiais, os dois adolescentes foram avistados com uma motocicleta Twister e na abordagem os PEMES constataram via Copom que o veículo havia sido furtado no mês de julho. Um dos adolescentes estava com a mochila e nela foram localizados 101 porções de maconha, 6 pedaços brutos da mesma substância, 75 pinos de cocaína, 25 porções da mesma droga a vácuo, 9 porções de rachixe, 16 pedras de crack e 50 reais em dinheiro. Após a abordagem, os dois adolescentes foram encaminhados à delegacia seccional para as medidas legais. Bárbara Delgado para a Rádio e TV Metropolitana.